A gente tem inicialmente o fato em si, né, que o fato do rompimento é um fato desagregador, seja do meio ambiente, seja das relações das famílias, seja das vidas que foram interrompidas nesse processo. Um rompimento, quantos direitos atingidos? Justiça, participação e reparação Acho que primeiro é importante dizer sobre a importância da participação. A gente está no momento de execução de um acordo em que existem muitos mecanismos de participação popular, né, e talvez o mais evidente, o mais, o que tem realmente, assim, trazido muitas expectativas justas, né, é a questão do Anexo 1.1, que são os projetos que visam atender demandas das comunidades atingidas. Então a gente tem uma preocupação, né, em garantir que essa participação aconteça. E essa participação, ela tem que, ela precisa vir das pessoas atingidas, né. As pessoas atingidas, né, por princípio, né, que a própria política estadual dos atingidos traz, né, que é a centralidade das pessoas, do sofrimento, né, das pessoas atingidas, que vai direcionar o processo de reparação, e isso tem que ser um norte para todos nós, né, inclusive para as instituições de justiça. E essas pessoas atingidas, elas têm que ter oportunidade de participar desses espaços em que as decisões sobre a reparação aconteçam. e estejam elas associadas ou organizadas da forma que for, né. A gente precisa ter espaços inclusivos, né, a gente tem uma garantia de uma livre associação, né, que é um direito constitucional, então as pessoas podem estar organizadas como elas bem entenderem, né. Claro que a Constituição, ela garante, né, esse direito de organização, de associação, né, com uma instituição que seja, que tenha a finalidade lícita, ou seja, nada contra, né, a legislação e os princípios do direito. E se as pessoas estiverem, né, dentro dessas associações, ou não tiverem, né, elas podem participar e elas têm que ser consideradas como todas as pessoas atingidas precisam ser consideradas, né, nesse processo. Então, o que a gente tem buscado, né, é muito em diálogo com as próprias assessorias técnicas, né, que dentro desse mecanismo, dentro dessa estrutura de reparação, né, é um apoio técnico qualificado para que as pessoas possam participar de uma forma adequada, consciente, informada, né, desse processo, para que os espaços de discussão, eles sejam sempre inclusivos, né, independente se a pessoa faz parte de uma instituição do poder público, da sociedade civil, de um movimento social, de uma associação de bairro, ela tem que ter um espaço de participar, como qualquer outra pessoa atingida. Como podemos compreender a relação entre o rompimento e a intensificação das violências? A gente tem visivelmente um aumento de pessoas no território, né, então a gente tem, a gente tem inicialmente o fato em si, né, que o fato do rompimento é um fato desagregador, seja do meio ambiente, seja das relações das famílias, sejam das vidas que foram interrompidas nesse processo, sejam das vidas que continuam sendo interrompidas num processo de auto-extermínio, que é um número grande e as informações que eu tenho é que é um número maior do que anteriormente ao rompimento. Então a gente tem um esfacelamento de muitas relações sociais e a gente tem, paralelo a isso, a gente tem, então, pessoas de fora que chegam, a gente tem recursos que estão sendo colocados nos territórios. A disputa também por um recurso que, é claro que ele é das pessoas atingidas, ele também acirra essa relação que já está desagregada, né, então é como se fosse um efeito colateral da reparação. Eu tenho visto em alguns territórios que a gente tem acompanhado como que as pessoas atingidas, muitas vezes, elas deixam de ter um foco único em relação, por exemplo, à empresa causadora do dano e passa a ter um foco contrário a pessoas que estão em situações de atingimento como ela, né, e há quase que, às vezes, uma disputa por quem sofre mais, né, e isso também é muito desagregador, porque eu começo a olhar para quem está do meu lado e falo, olha, eu preciso que alguém olhe para mim, mas às vezes eu faço isso querendo que não olhe para ele. Quando eu acho, né, e eu estou de fora do processo, então, para mim, pode ser simples falar, porque eu não sou uma pessoa atingida por barragem. Mas eu tento trazer essa reflexão nos momentos que eu tenho com as pessoas atingidas de que nunca vai existir uma coesão sobre os atingimentos. Sempre vai ter uma pessoa que sofreu algo como se a gente pensar nas pessoas que perderam familiares. isso é irreparável, né, então eu tenho pessoas que perderam a condição de ter acesso ao Rio, pessoas que perderam o trabalho, pessoas que perderam uma série de coisas. Mas dentre todas elas, existe uma coisa comum, que é o fato de elas serem atingidas por um grande empreendimento, ou seja, há espaço para todos. não precisa ter uma disputa. E eu acho que isso desagrega, porque quando o meu foco está não em formular um processo de reparação coletivo, mas que a minha dor seja vista de uma forma diferente, eu acabo talvez dificultando que esse processo aconteça de uma forma mais potente. Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de ter essa reflexão com as pessoas atingidas, que todas as dores são respeitadas, que todas as dores elas são, nós somos solidários a todas elas, e que agora nós estamos num momento de implementação de uma reparação para o que puder ser reparado, de uma compensação para aquilo que puder ser compensado. Da forma mais justa possível e para isso a gente precisa da força das pessoas para orientar esse processo. Em que medida as diferentes formas de discriminação e exclusão atrapalham a luta e a articulação pela reparação coletiva? É, eu acho isso, sabe, que quando eu me sinto mais apta a falar sobre o que eu sofri, ou eu acho que eu tenho mais direito de direcionar um processo, quando eu acho que um certo grupo, por quaisquer razões que sejam, não tem o direito de estar num espaço, eu crio disputas internas entre os atingidos e não caminho para reparação. Então, eu vejo que isso dispersa, e acho que o pensamento tem que ser, apesar das nossas diferenças, porque nenhuma pessoa é igual e nem é para ser, nenhuma pessoa sofreu igual, porque às vezes o mesmo fato gera um tipo de sofrimento para uma pessoa e um tipo de sofrimento para outra. Então, se eu entrar nessa discussão, a gente não tem consenso nunca. Apesar disso, e respeitando todas as formas de como as pessoas compreendem o que elas vivem, a gente precisa dar um passo, e esse passo é coletivo. Então, eu preciso em algum momento abrir mão dessa divisão e caminhar para essa unidade, que é falar, o foco na reparação nos une, nos une como atingidos e nos une em objetivo da reparação. O resto, tudo mais, pode ser diferente. Onde eu moro, o que eu sofri, o que eu perdi, o que eu vivo no dia a dia. Isso com certeza é diferente, porque nós somos, como seres humanos, cada um diferentes. Mas algo precisa nos mover. E eu acho que isso precisa ser resgatado a todo tempo, nas nossas falas, nas falas das assessorias, por cada pessoa que participa do processo de reparação, para que a gente consiga dar o passo e reduzir um pouco disso que a gente tem visto, de situações de violência, em relação, não só à violência de palavras, mas a gente tem visto também relatos de violências, de ameaças, de fatos que podem configurar, inclusive, crimes mesmo, entre as pessoas atingidas. Então, eu acho que isso é o extremo desse foco não voltado para a reparação, em que ainda tem todas essas disputas que a gente tem verificado nos territórios. Como as instituições de justiça podem contribuir para garantir um ambiente de segurança e legalidade nos territórios atingidos? Talvez um ponto inicial é pensar que a gente tem estruturas de segurança pública em todos esses espaços. Então, a gente tem as polícias militares, a polícia civil, a gente tem as promotorias de justiça que estão nessas localidades, que estão sempre dispostas a receber informações sobre qualquer prática que possa envolver um crime nesses processos. Então, eu acho que é importante dizer isso, que as pessoas que eventualmente se sintam ameaçadas ou que se sintam que foram vítimas de qualquer espécie de criminalidade, isso pode ser procurado, porque existe um sistema de segurança pública. Na execução do acordo, a gente tem percebido que as instituições de justiça podem, paralelamente a acionar eventualmente algum órgão de apoio, como por exemplo o programa de proteção dos defensores dos direitos humanos, em alguns casos. Até um dos questionamentos aí, eu acho que é um caminho que ele já foi buscado para algumas das pessoas atingidas que acabam se vendo ameaçadas nesse processo, algumas lideranças comunitárias ameaçadas. Mas a gente também tem percebido que existem, talvez, informações desconexas ou falsas que são veiculadas nos territórios por uma série de razões, enfim, e que a gente também vê e nota que é importante ter um processo mais aprimorado, mais próximo e sempre que evolua um processo de transparência sobre as ações do acordo. A gente imagina que isso também traz para as pessoas atingidas uma maior tranquilidade sobre o que está acontecendo, onde eu posso participar, de que forma, o que procede, o que não procede. Então, acho que um caminho, talvez, por vias indiretas, que talvez possa auxiliar as pessoas e reduzir um pouco toda essa conflitosidade, violência, possa ser justamente a gente caminhar sempre para uma transparência em tudo aquilo que for falado sobre o acordo. E eu acho que também reforçar o processo de reparação como ele foi pensado. Então, o processo de reparação, e aí eu estou falando de decisões judiciais, inclusive, pressupõe que as pessoas atingidas vão estar amparadas por uma assessoria técnica, que é, inclusive, um direito das pessoas atingidas, a partir da política estadual dos atingidos por barragem, e que essa política veio, no ano passado, muito por fruto de uma série de violações de direitos das empresas em relação às pessoas atingidas. Então, é fruto de uma conquista, de luta das pessoas atingidas. Então, se isso faz parte do processo de reparação, isso precisa ser compreendido como um direito, um direito que eu acesso, um direito que eu busco que ele seja aperfeiçoado, um direito em que eu fiscalizo se ele está acontecendo, sim, mas é um direito que eu entendo que ele está a meu serviço. A partir do momento que esse direito é garantido e que as pessoas têm acesso a um corpo técnico qualificado que vai, tanto informá-las dos seus direitos, como informá-las de todo o processo de reparação, também levar para todas as esferas em que o processo de reparação ocorra, aquilo que está acontecendo com as pessoas atingidas, e auxiliá-las na participação efetiva nesses processos, eu estou fazendo com que essas pessoas tenham possibilidade de ver concretizado uma série de outros direitos. Eu acho que é a forma de verificar que a assessoria técnica é um aliado das pessoas atingidas. A assessoria técnica é uma aliada das pessoas atingidas. E aqui, nós, como instituição de justiça, a gente tem o compromisso de fazer com que esse direito seja exercido e funcione da forma mais adequada possível, e a gente tem se empenhado muito para isso. O que as instituições de justiça indicam como medidas, ações para combater os casos de perseguições de lideranças nos territórios atingidos que exercem o seu direito à livre participação? Eu acho que a gente precisa sempre, nas nossas falas, como instituição de justiça, os comprometentes do acordo, trazer esse esclarecimento sobre a importância desses espaços de participação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que... E que esses espaços, como eu disse, que eles sejam inclusivos. Todas as pessoas têm que ter liberdade, a mesma liberdade, de falar o que quer que seja. Em relação às violações desse direito de participação, a gente tem, como eu disse também, é importante frisar as atribuições dos órgãos de segurança pública. A gente não pode também querer que uma pessoa atingida espere que os comprometentes de um acordo tomem uma medida em relação à sua própria segurança quando isso, por exemplo, configura um crime. Então, a gente precisa que sejam acionados os órgãos de segurança pública, como, por exemplo, as polícias, militar, polícia civil e também as promotorias locais que podem fazer esse acompanhamento. A gente tem algumas possibilidades, como inclusão. Um dos exemplos é o programa de proteção dos defensores dos direitos humanos. A gente sabe que tem algumas lideranças na bacia que estão, integram esse programa, que aí você abre toda uma cadeia de proteção diferente. Então, isso é uma possibilidade também, que as IJs também ficam disponíveis para fazer essa solicitação. Quais os mecanismos de apoio para desenvolver as questões que garantem o direito à igualdade racial e não discriminação nesses territórios? Como que esse tipo de desastre, aqui nós não estamos falando de um desastre natural, nós estamos falando de um desastre provocado, ele atinge mais a população mais vulnerável, e se a gente for fazer um recorte por um racismo que ainda é estrutural, a gente vai ver que acaba afetando de uma forma desigual a população negra. Então, é uma realidade. Eu acho que a gente tem todo o empenho de fazer o acordo ser cumprido para todas as pessoas atingidas, mas é preciso ter esse olhar também sobre os grupos especialmente vulneráveis, aqueles mais atingidos, como, por exemplo, você está citando a população negra, os próprios povos e comunidades tradicionais, que são grupos que historicamente têm os seus direitos violados e têm uma série de dificuldade de acesso a políticas públicas muito maior do que os outros grupos. E a gente tem hoje, no Ministério Público, a gente tem uma coordenadoria específica de combate ao racismo e todas as formas de discriminação. A dor da queda é forte A vontade de parar é muito O medo de seguir é tanto O medo de seguir é tanto